Peraí, deixa eu pôr certinho Perdão, viu Brasil? Estamos ao vivo Ó, deu ruim aqui Sem querer entramos Ao vivo Isso acontece nas melhores famílias Deixa eu acertar aqui Pronto, pronto, agora sim Agora deixa eu ligar Peraí Vamos pôr aqui, peraí, volta Volta Gente do céu Que isso, que que é isso Pronto, pronto Estamos ao vivo Tá tudo certo, tudo ligado aí Alô, alô Zona Sul de São Paulo As intercorrências acontecem Ao vivo é assim mesmo, né? Eu estava lá com o dedo no transmitir E estamos aqui com essa tela meio Subindo, descendo E eu tava falando sobre Ranger, hoje é dia de trazer Muita coisa boa Hoje é 16 de março de 2022 Top 7 7 Só o filé Eu abri o dia nas perdizes Tô agora ao vivo na Washington Louis 3561 Jeep A aeroporto Vou trazer 7 seminovos E vou falar do Reenquadramento, né? Do realinhamento de preços Que a Stellantis Jeep Traz ao seu mix de produtos E também Do como fica A desoneração fiscal Da alíquota do IPI Que incide nos carros Na casa aí Nos turbodiesel de 20% No valor final, né? E que teve 25% da sua alíquota Reduzida Quem tá na live Tá ouvindo bem? Deixa eu pegar o retorno aqui Tá? Deixaram já um sinalzinho aí Pra nós Tá tudo certo? Então vamos pegar aqui O retorno é melhor, né? Vamos lá Peraí Hoje Estamos aqui com as imagens do bigode Bigode agora De volta Tá na pista Então, ó, pessoal Eu vou aproveitar então E convidar você Que não é inscrito A se inscrever no canal Ativar o sininho Quero agradecer o Cleivson Que fez uma doação Entrou comprando Super Sticker Você que quer ajudar o Guião Pode comprar também Super Sticker e Super Chat Quer o seu nome aqui na live? Compre um Super Sticker aí E vamos que vamos Tá bom? E no final A gente manda aquele salve maroto Pra aqueles que obviamente Estão ajudando o Guião A seguir gerando conteúdo Hoje Realinhamento de preço Reposicionamento de preço Vamos falar também sobre Prazo de entrega Vamos ver aqui Salve Marcelo Silva Gustavo Maciel Você é louco aí, família? Muito bom ter sua conexão aí Tá legal o áudio? Deixa aqui no comentário, Gu Obrigado aí, hein? Marcelo Pereira Boa tarde O Papinha de Cruz das Almas Tá bom? Posso seguir acelerando? Tá legal? Vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo ok? Sim ou não? Pra eu já sair acelerando Bom, vamos lá Já que eu tô falando de Zona Sul O cara que é a fotografia da Zona Sul Aquele que tá Com o título de O Gordinho da Zona Sul Chega acelerando Hoje com excelentes oportunidades Pra vocês Eu tenho a honra De convidar aquele que As quartas-feiras Abria a programação Jeep Agora é o segundo ao vivo Aquele que é Como diria Juju Borges Feijão da mesma concha Parceiro Que tá ali, ó Misturado Marcelo Delfante O Gordinho da Zona Sul Fala pessoal Fala Tiagão Tudo bem? Você para com isso Por quê? Pode parar com o Gordinho Esse título não é seu? Eu levei bronca sábado no cliente Eu levei bronca Do Sérgio? Do Sérgio Um abraço É o seguinte Ele falou que nem gordo eu sou Sergião Você devia ter comprado comigo Depois dessa, cara Nem gordo você é Ele falou pra mim Eu tô achando que o Sérgio Foi muito mais do que simpático Foi super gentil E obrigado por sua gentileza O pessoal já me também Puxou a orelha Ele falou assim É Você fica chamando o cara De gordinho, pô Não pode Bora lá, mano Pode? Pode, vambora, cara Vambora Hoje tá tão assim, né? Cara Se isso fosse Se todo esse fosse o problema Do mundo Tava tudo resolvido A pergunta que eu te faço E que não quer calar E ela É o termômetro Daquilo que pode E não pode Marcelo Delfante Você É feliz? Lógico que sou Fazendo o que faço? Claro que sim Atendendo ao mercado jipe? Lógico E esse dia o cara Mandou um áudio pra mim assim Oi Eu tô falando com o gordo É o gordo que tá falando Vambora Então, Sérgio Desculpa pela brincadeira Tô aqui com ele O gordinho Eterno Da Zona Sul Que mora do lado esquerdo E não paga aluguel Top 7 Nós vamos deixar pro final A Ranger ali, ó E vamos abrir Com outra brutalidade Que é um turbo diesel É... Hoje classificado como T380 O turbo intercooler Que vem com 2 litros E 170 cavalos Vambora começar? Bora lá Já deixou o seu like? Obrigado aí, Gustavo Maciel Viu? Salve, salve É... Escolha as pontas E vamos que vamos Vamos começar daqui? Você tem jipe lá E jipe lá Então vamos começar de jipe Jipe branco Vamos lá Ó, Marcelo Delphante Essa configuração aqui É bem peculiar, galera Esse carro Ele tem O setup de um intermediário E a entrega De um topo da gama Exato Fala um pouco sobre isso, Marcelo Esse aqui é um Longitude Que tem o pacote Pack Premium Além do teto solar Esse carro vai ter o Som Beats Aquele que te traz com 506 watts de potência Som maneiro Teto solar Panorâmico Carro muito, muito bem equipado As rodas aro 18 Chave presencial Traz o pedal shift no volante Os bancos em couro Quilometragem muito boa Carro 2018 Ó, tá até no vidro já Periciado Laudo cautelar aprovado Carro que é pra pegar E colocar a família na estrada Pronto pra viajar Cara, é legal demais Lembrar que essas configurações Elas estão ficando cada vez mais raras O que é comum a gente ter São os itens de série Esse que tem dois packs instalados O teto custa 11 pau A época, certo? E mais o... O pack premium O premium É... Quanto custava, era mais 5? Eu não lembro 5 e pouquinho 5 e 11 é 16 pau São mais 16 mil reais Num carro que tá pronto pra você E o melhor vem agora Que esses 16 o Marcelo já tirou E tem um preço excepcional nessa caranga Pega aí, Gordô Ó, tá aqui Longitude 2018 O carro tem 40 mil quilômetros Por apenas 118,990 Cara, é muito legal E é difícil de achar nessa configuração Lembra É um longitude com A cara De uma versão Limited Mais teto Certo? Isso aí Bom Gostou? Chama o Gordo no WhatsApp Ele atende todo o Brasil No DDD 11 9 8 9 9 4 9 2 0 9 E pode chamar de Marcelo O Gordo Como você preferir Isso aí Ele vai te atender Isso é o mais importante Outra coisa muito legal De falar É que a Daruji Tem um cuidado Na compra De um carro absurda Como assim Todos os carros que aqui estão Os 7 de hoje Eles tem uma coisa chamada Laudo cautelar É um laudo Que Uma perícia Que coloca à prova o carro E todos os seus pormenores Aqueles que são de ordem física Peça Se ele teve colisão Se ele já teve alguma batida Se é de pequena, média ou grande monta Se esse carro já foi recuperado De algum roubo e furto Roubo ou furto Se esse carro Foi ou é Disputa judicial E isso você pode ter um grande Uma grande dor de cabeça Porque às vezes pode ter uma disputa Interestadual Um bloqueio Um bloqueio E que você só vai saber Depois Então pra não ter dor de cabeça E ter tranquilidade Só compre carro com um laudo cautelar E aqui Todos tem Inclusive Essa Ranger XLT Na configuração 2.4 Duratec Um carro flex Que traz ao cofre Uma entrega absurda São 174 cavalos de potência O clássico 2.4 da Ford Que entrega 27 quilos de torque Num motor flex Com transmissão mecânica Raríssimo E fora Essa cor azul Que aqui na Jeep É o Blue Jazz Eu não lembro se era o azul Belize Na Ford Ele tinha Uma nomenclatura Diferente Aqui A gente traz Scorpion Alto R1 E rodas de 17 polegadas Que eu gosto demais Lá na frente Grade cromada Farol Simples Com halógena Ok E uma configuração de uso Feita Pronta Pra quem precisa De um utilitário Já traz Barras Estribos Santo Antônio Tudo 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 isso Item de série E cromado Na lateral Cromado Na parte superior E cromado Também Nas suas Nos seus puxadores De porta Obrigado Marcelo Delphante E vamos aqui Ao cockpit Deste Que é Olha isso Gente Deixa eu ligar aqui Olha esse meter O blue meter Olha isso Vem pra cá Marcelo Delphante Você é louco Ó Eee Guardou Demais hein Bom Será que anda Anda cara Anda Porque nós estamos falando Em um carro Completo Em um carro Feito Por quem Tem assinatura De raça forte Nas suas picapes Então Ó galera Essa aqui Ela traz Blue meter Tem 60 mil km Não sei se está no visual Para vocês aí Com autonomia de Por enquanto Só 75 km Até o posto Conectividade Bluetooth No seu sistema De mídia E toda essa mídia Já integrada Ao volante Aqui eu tenho Piloto automático Cruise control Do lado esquerdo A parte de mídia Ao lado Esquerdo e direito Perdão Ao lado esquerdo Mídia Ao lado direito Piloto automático Quando eu venho Pra cá Eu tenho A frente O que? A parte de telefonia Que eu tenho A conectividade Bluetooth Beleza Aqui A parte Visual É um display De 4 polegadas Então ele traz Tudo que eu vou Passar Aqui As músicas O CD O rádio Auxiliar O meu telefone Tudo que for De conectividade Que eu vou fazer Por aqui Via Bluetooth Ele traz pra cá Tá vendo? Bem legal Top 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 demais Eu gosto Se tem uma coisa Que os caras Na terra do tio Sam Sabem fazer É picapes E uma curiosidade Lá na terra Do tio Sam Esse perfil De veículo Vende mais Que sedã Então Dá pra falar Que disso Eles entendem Bom Ele traz ainda Ar-condicionado digital E dual zone Câmbio Mecânico Traz aqui Traz aqui Ainda mais Uma tomadinha Duas Na falta De um Você tem Duas tomadinhas Eu já Desconectei Aqui Você tem Um cup holder Duplo Opa Perdão Mais Um porta objetos Com gaveta Aquele que você tem Duas aberturas Tá vendo? A gavetinha aqui E a outra gavetinha Lá na parte Inferior Esse carro Traz Duplo airbag Ele traz Bancos em couro Tem um espaço Lá atrás Eu considero Legal Porém Como toda picape Porém Contudo Todavia Lembre-se Que ele tem O piso elevado E que você sim Tem aquela sensação De dar Uma quicada E que não é tão Confortável Como você tem Nos carros menores Mas nós estamos Falando de uma picape E não de um sedã Gordo A gente acostuma Rápido Com o que é bom 2014 Por apenas 89,990 Top hein Você gostou? Enorme Minha mulher quer um carro grande Acho que vou É pra ela Aí sim Aquele que vai comprar um ônibus Vou diminuir um pouquinho Ela quer um carro grande Alto Eu vou comprar um ônibus Tá aí ó Vamos lá então Bom Oportunidade pra quem tá procurando Marcelo Delfante A disposição De vocês aí Tá lá Vamos pra terceira Ó as luzes de posicionamento A gradizona cromada Que legal cara Demais E tá com os Blue Meter ali ó Umas Iluminações Cool Blue Azul Bem legal Bom Vamos pra terceira Agora já falando do Caracol da Felicidade Cara Na semana passada Nós fizemos um comparativo Falando um pouco sobre As diferenças de entrega Marcelo Do que trazia o 1.5 E do que entrega o 1.3 1.4 Pra quando a gente fala de Volkswagen Ou Chevrolet Na linha turbo Ou 1.0 Para os menores T-Cross T-Cross Tracker Mas a entrega Mas a entrega aqui É absurda Vamos falar do que o carro Traz Porque esse aqui Tem uma condição de preço Pro ano 2020 Que talvez Você vai comprar Malemar Um Renegade Aspirado Então vale a pena Comparar direito As fichas técnicas E entender da entrega Ó Esse carro vem Com um excelente ângulo de ataque Canhão de projeção dianteiro Halógeno Grade cromada A grade colmeia dianteira Farol auxiliar As rodona monstra Cara Olha isso aqui De 18 polegadas Então ele traz Suspensão independente dianteira E lá na traseira Ele vem com Um eixo fixo O eixão Ó Boa capacidade De malas Aqui a gente está trazendo Um SUV compacto Com dimensões até menores Que o compas Beleza? Então aqui é o Tiggo 5 Turbo Aqui eu vou trazer 150 cavalos E 25 kgfm de torque Legal a proposta de entrega E a grande diferença desse carro Eu acho que é interna Marcelão É Vamos mostrar o que esse carro traz Ó Valeu Marcelo Delfante Se liga galera Cola aí com a gente Porque esse aqui é demais Ó Bancos elétricos Teto solar A chave O ignition no dedo Olha isso Uma multimídia Que mais parece um tablet Com toda a conectividade na nuvem Com bluetooth Com leitor de cartões Com muita coisa legal Um cluster que ele é Mezzo Mezzo E traz lá A moda francesa O Contagiros do lado direito E a parte de velocidade Ao lado esquerdo Aqui eu ainda tenho O modo Eco E o modo Sport Os dois extremos Lembra? O Sport Atrasa as trocas Diminui o lag E o Eco Faz exatamente o inverso Como a gente está parado Não vai ter transição de marcha Mas é bem legal Gerenciamento da super tela No dedo Aqui ao lado direito E o piloto automático Cruise Control Ao lado esquerdo Direção super elétrica Quando eu engato a ré Eu trago Sensor audiométrico E com distância No cluster digital central De 5 polegadas E ainda Linhas dinâmicas Na multimídia E mais Uma redundância Também No visual aqui Bem legal Aqui Tem uma outra parada Salvo engano Estou trazendo um carro Com dupla embreagem E um carro Com aquele câmbio Que tem já Quando você põe a primeira A segunda já está engatada A terceira está espetada E ele está sempre chamando A próxima marcha Bem interessante Traz aqui Não tem as aletas Mas o modo manual Para quem quer trocar Você vai colocar Para o lado direito E é isso Tem ainda os assistentes De rampa Tanto para subida E descida O freio de mão Aqui o stop start Que economiza De 7 a 10% De economia E o freio de mão Elétrico Quando você põe no drive Ele anda E ele não tem O sistema de auto hold Ele não trava Quando está no parking A chave É uma chave Presencial Então você tem Abertura Fechamento E não tem O ignition Mas o ignition É no dedo O console é todo Grafite Ele imita Aqui um aço escovado E cromado Nas suas extremidades O apoio de braço Ele não vai Para frente Para trás Mas é bem profundo Tem uma excelente capacidade Ah o que eu queria mostrar Para vocês Que eu esqueci É isso aqui galera Que legal É LED interno E aqui Tem uma esteira Tem LED também Em azul E o teto Ele é panorâmico Mas diferente dos produtos Jeep Ele é aquele teto Moonroof Você está só vendo A lua Mas ele não abre Ele não abre Isso é legal Mas é uma característica Diferente do produto Jeep Esse carro tem Uma excelente ergonomia Mano os bancos Parecem um sofá em gordo Gostoso né É Sofazão tio Então é confortável Bem legal E traz ainda Uma outra coisa Legal Quando eu estou falando Da entrega A gente vai justificar Essa diferença de preço Muito bem acabado É plástico Como todos os demais Não tem outra Condição de você ter Carros Nesse padrão É assim Mas bem acabado Não tem nada Rangindo Não tem nada Quicando Soft touch superior Plástico Emulando o metal O cromado E é isso Eu vou deixar o farol ativo Que eu queria mostrar Para vocês A parte Do canhão de projeção E lá fora A gente fala De um pouco Das diferenças E de comparar Até com o aspirado Que a gente tem Na mesma faixa de preço Só que de outras marcas Vambora lá Vem com a gente Aí Bom Ah não falei Mas na traseira Tem difusor de ar duplo Para quem tiver Na parte de trás E ele traz Seis airbags Como item de série Tá aí Partiu? Vamos lá Vou falar do visual O canhão de projeção É halógeno Não traz o xenon Não traz o LED Não traz full LED Luz de posicionamento Essa em LED E a luz amarela Do canhão Do projetor Dianteiro Eu estou com o alto Ativado E halógeno também No farol auxiliar Vou deixar agora Só o farol É Só o baixo aí Ativo Hã? Desligou tudo Desliguei tudo Só deixei o DLR Vou deixar só o farol ativo E aí vocês tem uma ideia Do como é que ele fica Ativou? Aí sim Bom Marcelo Delfante Por que na sua opinião Os 150 cavalos Que chegam bem Com os 25 quilos de torque Num câmbio de dupla embreagem São uma excelente opção Se compararmos Por exemplo Com um reneguês de aspirado Com Cactus Com Outros Outras marcas Sejam As nacionais Ou as importadas Como Como trazer Esse comparativo aí Motor turbo Ele veio pra ficar Ele veio pra tomar O lugar do aspirado E daqui a algum tempo O aspirado Vai fazer parte Do passado Ele vai ser como O Fiat 147 Que a gente estava falando A pouco Que paixão Né? Ei meu bom Motor Fiasa Que explodiu Então assim O aspirado Ele vai ficar Pra história E o motor turbo Veio pra ficar Aqui você já tem Uma configuração Atualizada Um carro 2020 Com 12 12 mil quilômetros É zero É zero Só faltou a gente Colocar o laço aqui Né Tiagão? Pode crer Um carro zero quilômetro E pelo preço Que ele vai te entregar 104,990 Eu já ia pegar o laço Pra vocês Espera aí Repete Eu não entendo 104,990 104,990 2.020 Com 12 mil quilômetros Hoje Com 105 mil reais Você não compra Você não compra Um carro Nessa configuração Com tudo Que ele te entrega Você não acha Às vezes A questão do prisma Do como você olha É o que vai te definir Se você vai Pro downsizing No turbo Ou mantém O aspirado Naquele carro Mais antigo Por falar nisso Eu prefiro Uma marca Eu prefiro Outra marca Eu prefiro Não sei o que Aí eu prefiro Um carro completo Com teto panorâmico Com tecnologia Aqui tá Um visual maravilhoso Em tudo Que ele te entrega Baixo custo de seguro Baixo custo de seguro Em garantia de fábrica Até 2025 Garantia de fábrica Que esse carro Tem 5 anos De garantia de fábrica Então assim Pra quem Não olha Marca Pra quem não olha O emblema E olha O que o produto Te traz Entrega E o investimento Excelente compra Aqui é a compra E mais Pra você que ainda Não formou a sua opinião Vem andar no carro Porque pode fazer o teste drive Pode, claro Então vem pra Washington Desde que seja comigo Pode, não tem problema nenhum Chama o Marcelo Bom, vamos falar agora Ilustrar exatamente isso Que a gente tá falando Um carro que chega Quase a esse patamar Um ano de diferença Porém aqui Com configuração aspirada Exatamente 1.8 e torque 139 cavalos A versão de acesso Tá bom? O câmbio Aizim Com 6 velocidades As rodas são de 17 polegadas Aqui é o vermelho Na sua configuração sólida Beleza? O porta-malas Que a gente já falou hoje 310 litros Né, Marcelo? Isso Uma configuração legal Traz as iluminações laterais O estepe temporário De 80 km por hora A 17 polegadas A fixação Pra suas redes Redes laterais Aqui você tem o porta-sacolinhas Dos dois lados E iluminação Também Dos dois lados Cara O RIT É um carro que tá Entre Líder No mercado de SUVs Valeu, Marcelão Há cinco anos Né? Puxando o ritmo do mercado Esse aqui tem 43.452 km rodados Temos um tablet Instalado à frente Olha isso Caramba Olha isso, cara Que coisa linda, hein? Uma configuração Android Piloto automático Cruise control Limitador de velocidade Gerenciamento de voz Na tela Tá aqui, ó Então você tem aqui Comando de voz Pra atender Receber E também Pra interagir Lembra que eu andei bastante Com esse carro Fiquei Alguns dias Quando o nosso mãozão Tava batido E falei Do consumo Que tava lá Na média De 7.9 De 8 Olha aqui, ó Consumo instantâneo Do carro 7.8 km com litro É muito legal Poder falar disso É Que é um carro Que entrega demais E olha isso E traz Olha isso aqui Toda essa conectividade Quer assistir o YouTube? Você precisa Obviamente Tá conectado A sua internet Compartilhar a internet Do seu celular E aqui você já tem A possibilidade De assistir o Guia 1 Ó Toda a parte De conectividade A parte até do Google Meet Ali pra fazer As suas reuniões E uma infinidade De gadgets Que você pode Baixar Instalar E pôr pra rodar Na sua central Gigantesca Com configuração Android Tá aí, ó Scroll pra baixo E aqui a gente fala bem Da entrega dos dois carros Né Esse entrega Bem menos do que lá Embora entrega Um conforto Que é aquilo Que você utiliza Na verdade No dia a dia Né O piloto tomático Atendimento do telefone A multimídia legal Que você consegue Fazer o espelhamento Do teu celular Um freio de mão Eletrônico Entrega Bem menos E vocês vão ver Que o preço Tá bem próximo Do que tá lá Então assim Aqui Pô Aqui é a Coqueluche É o carro Líder Há cinco anos Liderando o mercado Veio a versão nova Essa versão Pessoal procura Procura bastante ainda Um carro Carro que renovou E continua em alta Vou mandar um salve especial Pro nosso editor Lucas Santos A dona Renata Ribão Ia Estava procurando Só virar Aperta duas vezes Peraí gente Peraí Peraí Que deu ruim Aqui Nosso Nosso cinegrafista Tá se ambientando Aqui ainda O bigode Tá voltando Pra pista Agora Então o equipamento Ainda tá mais ou menos Acima Fica tranquilo O bigode Mandar um salve especial Lá pro Lucas Santos Que é exatamente Isso que você tá falando O Lucas veio Da família Estelantes Com um palio Trocou o palio dele É 16 1.6 Por um Renegade Sport Com o Peck Night Eagle E E ele tava A gente tava falando Ontem Falei Cara tô andando no carro Tô ficando cada vez Mais apaixonado Porque você se acostuma Tão rápido Com tudo isso Que esse carro oferece Que é democrático É pra esposa Pra ele E pra qualquer um Que quiser ter esse Grid de conforto A bordo De um carro Que tá Entre cada 5 SUVs Rodando na rua Um é Jeep Então Não à toa Um carro Disputa lá Com o irmão O compas A liderança do mercado Absolutos Nós estamos falando Irrespectivamente 5 e 6 mil Unidades comercializadas Na média Mês a mês Ano Ano São mais de 70 mil Carros na rua Todo ano Aí que tá Nós vamos Só fazer um comparativo De novo Do de entrega Eu posso estar Eu posso estar vindo De um carro Que não me entrega Nada do que esse carro tem Olha o que esse carro Tá me entregando Multimídia Vai ter uma TV liberada Vai ter um 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 stream de vídeo Um stream de vídeo O Spotify O Spotify O Spotify O atendimento de telefone Que o meu carro antigo Não tinha Então Tudo que esse carro Vai te entregar Puta Vai ser legal Pra caramba Me atende Pra caramba Eu venho De um carro Que já me entrega Isso Aqui não é novidade Nenhuma O que que eu vou ter lá Eu vou ter um Teto solar panorâmico Eu vou ter um Multimídia diferente Eu vou ter um Eu vou ter Acessórios Acessórios diferentes Que vão complementar Aquilo que eu não tinha Mas você sabe Qual é a melhor forma Faça o test drive Anda no 1.4 turbo E vem andar no 1.8 Aspirado De 139 cavalos Com 19 quilos de torque Você vai se surpreender Eu também acho 7.8 de consumo E detalhe né O carro acabou de chegar Imagina Como que ele veio Pra fazer a entrega Né É No tudo que dá Bom E só um detalhe Tá Aqui Tá saindo Tá continuando na família Porque daqui Ele cresceu um pouquinho Ele foi pro compasso Ai sim Que legal Como que é o nome do cliente Eu não sei Eu não sei o nome dele Não lembro Foi o cliente do Wagner Que comprou Mas assim Peraí que eu quero mandar um salve É legal isso Essas coisas aqui Gordão ao vivo É o que vão fazer O sentido A tudo que a gente tá Se propondo a falar aqui Ó D LG Misto Caminhoneta Vermelha Não tem mais aqui né Gordo Não Já tá no nome Acho que da concessionária Ai que pena Eu queria trazer o nome do cliente Mas ó A cada um de vocês Que tá fazendo o upgrade Do aspirado pro turbo Parabéns E a cada um de vocês Que tem o desejo De entrar na família Jeep Seja qual for a sua marca Ou seu carro atual Venha andar no carro Porque falar O papagaio Da vovó de Ná Que é a estrelinha hoje Saudade vovó Fala uma barbaridade Já tem A vovó tinha 92 O papagaio deve estar Pra mais de 40 E fala hein Então falar qualquer um Vai falar qualquer coisa Agora Mostrar lá na tela 7.8 Não tem Vamos falar de preço Investimento aqui Tá aqui ó O carro tem 44 mil quilômetros 2019 91 990 Bom demais né Gordo Bom Quero te consultar Como é que eu faço no zap 11 9 8 9 9 4 9 2 0 9 Ó As oportunidades estão chegando hein Eu já apresentei um carro desse hoje No Deep Brown Versão S Essa versão é aquela Que traz Tudo De série Tudo Inclusive Vou tentar aqui Lembra vocês Que o carro precisa ter gasolina Ou Neste caso Diesel Pra que isso funcione Esse carro traz a chave Presencial Com Start Remote Criança O papai chegou É obediente Ele é bem Também revoltado Hoje Comigo Mas ele é obediente Isso deve ser O combustível E é legal A galera entender Por uma questão de segurança O Jeep entende A ECU ali A central Fala assim Cara Pera aí Não tem combustível Como é que eu vou fazer Um Start Remote Se o cara precisa depois De se deslocar O Start Remote Não liga só o carro Ele liga o ar condicionado Para ir refrigerando o carro Para você Na última memória Da temperatura que você deixou Isso é bem legal Bom Vamos falar então Dessa entrega Cor exclusiva O Jeep Brown Grade exclusivo 7 slots Assinatura Jeep Também exclusiva Aqui sensor Estacionamento Diferente Maior ângulo De ataque Sensor dianteiro Rodas de 19 Também nessa cor Exclusiva Sempre no chassi Biton Deep Brown Com preto carbon Ok Aqui Keyless Entregou o Pro Acesso Já está assessorizado Com window film Protetor lateral Freios a disco Na traseira Suspensão independente Aqui Vamos ver se a gente consegue Mostrar um pouquinho Você vê os braços Um de cada lado Que copiam as imperfeições E não transferem ao habitáculo Isso é o chamado Sistema Multilink A configuração Que traz Mac Pearson Na dianteira E Multilink Na traseira Beleza Outra coisa bacana É que ele traz aqui A assinatura Do 4x4 Diesel Mais Câmera de ré Sensor de estacionamento E Ó Vamos lá pra dentro E Quando eu entro Voilá Bancos elétricos Para motorista Marcelão Que joia hein Vamos sentar né Eu não consigo Eu não resisto Mas olha só Aqui é um dos poucos Carro a diesel Que estão Estão sobrando no mercado Tá Porque isso aqui Acabou Uma série S A diesel Por exemplo Você não tem mais 37 mil quilômetros E eu falei disso hoje Marcelo Que esse carro Ele está acabando Eu estou tentando ativar ele Ele está sem combustível Então não vai ligar É O que que ele tem Ele tem leitor de pontos cegos Ele esse carro Tem Bom como eu já falei Da configuração Vamos descer Que fica mais fácil Já que eu não vou conseguir ligar Também não vai dar pra Pra ativar o carro É O que que esse carro traz Todos os itens Que são Opcionais Nas versões Anteriores Como Limited Longitude Sport Aqui São série Ele já tem O pack High-tech Instalado Mais o Premium Pack São dois packs Que seria a configuração máxima Então ele traz Faróis em xenon Acendimento automático Sensor crepuscular Ele traz O sistema de som Premium Beats Com 508 watts De potência Oito alto-falantes Mais Subwoofer Abertura do porta-malas Elétrico E lá na configuração De uso Ele tem O Lane Watch O Lane Change Ele fica olhando Se você tá saindo Da faixa ou não E projeta o carro Pro centro da faixa Ele tem um sistema De frenagem autônoma De 60 a 0 km Caso você Não pare O carro para Sozinho por você Isso é bem interessante também E tem o piloto automático Já progressivo Certo? Como assim Então ele vai Conforme você coloca 4, 3, 2 ou 1 carro De distância E seleciona a velocidade Ele diminui automaticamente Quando o carro da frente diminui E acelera automaticamente Quando o carro da frente acelera Então parar Ele tem um sistema De estacionamento Que faz O gerenciamento de vagas Paralelas Ou perpendiculares E para sozinho O melhor Não é que ele para Ele para E sai da vaga sozinho Então todo esse Staff De ter tudo Que é opcional E instalado Era exclusivo Da versão S Por isso que o Marcelo Falou Que isso aqui é uma raridade Quem tem Quem tem Quem não tem Não vai ter mais Acho até adequado A quilometragem Se a gente parar E falar que o carro é 19 Se tem uma média De 20 mil km por ano Então a gente vai falar 19, 20, 21, 22 Seria 4 anos Esse carro estaria já com Os seus 80 mil E aqui Ele está lá na casa dos 37 37 Bem adequado Quem já dirigiu Com o ACC ligado Sabe do que nós estamos falando Tem vídeo aí no canal Porque assim É fantástico Você ver o carro Parar sozinho Você fala Eu não brequei E ele está brecando Eu não acelerei E ele está acelerando É assim É confortável demais E seguro demais E seguro E tudo isso Está à sua disposição Aqui ó Na Jeep Aeroporto Por apenas 181,990 Ó Você que gostou E quer comprar Chama o Marcelo No WhatsApp É o 11 98994 9209 Marcelão Essa aqui Eu tenho um carinho Mais do que especial Essa é legal Porque foi o primeiro Primeiro SUV Que a Ford Trouxe ao Brasil Nas gerações antigas As quadradinhas Ford EcoSport Esse carro vendeu Mais de 600 mil unidades Ao longo da sua história E esse É um modelo Muito 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 peculiar Por quê? Para quem quer a proposta De um legítimo SUV Ford Compacto Mas repleto Recheado De tecnologia E de muita diversão Esse É o único carro da gama Salvo engano Ele vem num 2.0 Duratec Tá É um motor De 175 cavalos de potência De 27 quilos De torque 25 quilos De torque Num câmbio 4x4 É Isso aí Esse carro tem tração Integral On demand Ele traz aqui Assinatura Igual a da Ranger Storm No seu Painel dianteiro Grades em colmeia Superior e inferior O Esquio do spoiler Dianteiro Cromado Canhão de projeção Eu vou ativar Para vocês já Fica aí Ativa aí gordo Vai por favor Ó Canhão de projeção Dianteiro Luz de posicionamento Olha isso DRL E aqui ó Xenon Meu velho Cê é louco Esse brilha demais Cara Iluminação branca Com Xenon Outra coisa legal Esse carro Traz Uma plotagem De capô Exclusiva A grade Com Storm Exclusiva E rodas Também exclusivas É a única Das configurações Da EcoSport Que traz os Primacy Com 17 polegadas O Michelin Com rodas De 17 polegadas E o mais legal Aqui É que o perfil É um 40 Não É um 50 Então ele pra SUV É até um perfil Mais baixinho Fica aí Marcelão Eu vou do outro lado Vamos aqui ó Vamos dar o 360 E o Marcelo vai mostrar A interna do carro pra gente Bom Aqui Assim como na versão Freestyle Ele vem No Space Gray A grade superior No Space Gray E tem essa plotagem Lateral Linda Exclusiva Da versão Storm Tem barras Longitudinais Exclusivas E traz aqui ó Na traseira O 4WD Tração 4x4 Tem também Esse acessório Exclusivo E o Step Fica do lado De fora Curiosidade Lá na terra Do Tio Sam O Step Ficava do lado De dentro Que isso Ó a patinha Do gordo lá Ah Teto solar Mano É demais Eu vou Abrir aqui pra vocês E a gente vai falar Um pouquinho Do que esse Carro traz Bancos em couro A assinatura Storm Vem aos bancos Aqui ó Bem legal É Outra coisa legal Desse carro Cara É que essa configuração Tem o teto preto Olha lá O Storm Aqui a frente Legal aí Valeu bigode Tem aqui Seis airbags Como item de série Airbags de cortina Airbags laterais E airbags frontais Na sua dianteira Outra coisa legal É que só a versão Storm Tem essa configuração De cor laranja Ou ouro velho Enfim No seu console central Ela tem ainda Um sistema de mídia Com sete polegadas Configuração Pra compartilhar A internet Da multimídia Com todas as pessoas No carro Tem um áudio De qualidade absurda Porque ele tem Assinatura É único também Aqui ó Deixa eu mostrar pra vocês Olha que legal Estão vendo aqui Na lateral Assinatura Sony Cara Então ele tem Uma qualidade Acústica Olha o grave Você é louco hein Bate hein Baixa aí Pra nós não tomar O strike dos caras Gordo Aí sim Obrigado Cara Qualidade monstra Qualidade que vem Nos Fusion Nos carros Top Top Ou Que vem naqueles Ainda Com mais valor Agregado Tá a sua disposição Aqui Retrovisor eletrocrômico Porta Objeto Olha a chave aqui Achei a chave Que não tava achando Acabei de cair Com a chave aqui Chave no porta Óculos A chave também Ela é uma chave Presencial Presencial Com o ignition Aqui ó No dedo Olha aqui Mostra aí Gordo Caramba velho É bonito hein Você foi lá e pegou a reserva Essa é demais Gordo Top ó O stop start É no dedo Aqui as funções De mídia Lá o piloto automático E aqui O gerenciamento Da tela Tela essa Que traz 5 polegadas E com um cluster Central TFT Você monta O que você quer ver lá Configurações do carro Consumo médio É Autonomia Enfim Tudo 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 Você tem ali Ao centro Gordo Dá uma acelerada aí Aqui é bruto hein Bem legal cara Bom Ar condicionado é digital Quando você ativa o ar Ele também Traz a velocidade O fan speed Aqui na tela Você pode fazer por aqui Duas tomadinhas USB Integração De câmera de ré Precisa no freio Por gentileza Olha lá Integração de câmera de ré Com sensor De estacionamento No visual Tá vendo aqui ó Ele te traz a distância Também no visual Cara Fantástico Copy holder Tomada 12 volts Porta luvas Iluminado Bem meu Bem legal Bem legal Na minha opinião Essa é a versão Mais divertida Da EcoSport E também Assim como os carros Que você falou 45 mil quilômetros Quem tem tem Quem não tem Não vai Não vai ter mais Oportunidade É oportunidade Vem porque aqui E ó Laudo cautelar Aprovadíssimo Sem apontamento Sem restrição Sem restrição Nenhuma Tá aí ó Vamos lá falar um pouquinho Bora Da entrega Deste Bólido Vamos lá Tem mais Viu galera A gente tá aguardando ainda um turbo diesel pro final Deixa eu mostrar uma outra coisa legal aqui pra vocês Ô Marcelo Quantos mil km tem esse aqui? Esse carro tá com 44 mil quilômetros Tiagão 44 mil quilômetros rodados Bom Última geração dessa versão Não tem mais Storm Eu queria compartilhar uma informação que é legal Que a Ford óbvio que não tá mais com os carros produzidos Porém ela tem os importados Bronco chegou Territory Chegou a picape ignorante Maverick Lembrei agora hein A gente viu uma na rua hoje laranja Falei caraca tiozão Louca Então Se eu fosse trazer realmente uma dica Falando assim Pô tô emitindo a minha opinião Tiago Dias Esse cara De longe É um carro Maravilhoso Com uma relação Custo benefício De entrega Que poucos vão ter E que vai te custar um preço Que também Eu tô dando uma olhada aqui no Webmotors Cara Você não Não Vai achar por aí É É um carro que Que eu recomendaria A quem tá procurando Talvez uma Titanium Olhar esse carro Porque Não vai ter outro desse É Não vai ter outro desse Tiago Mas Quando eu falo da Titanium Ela vem No motor 1.5 de 136 cavalos Que é o Dragon Com 3 cilindros Aqui Nós vamos numa pegada De 176 cavalos Com 22 quilos de torque Que é o Duratec Com a última configuração Do 2.0 Pô Se eu for na 1.5 Ela não é mais econômica É Fazer lá o seu 7 Aqui vai fazer o seu 6 1 km por litro Mas e a força? E o 4x4? E a diversão? E o desempenho? Sabe quando Naquela que você aperta o pé O carro responde? Aquela entrega do torque em baixa O 4x4 É ao grip Você deu o pé E entrega Na frente e atrás Sabe aquela coisa Que a gente fala Que a vida Ela passa E cada vez Mais rápido Essa sensação E que o único elemento Que você não vai recuperar E que não vai voltar Não é 1 km a mais Por litro Sabe qual é? O tempo Então quem tem Tem Quem não vai ter Depois eu vou falar assim Cara Nessa configuração Não tem mais O tempo passa tão rápido Tão rápido Que eu já vou fazer 30 anos Aí E o preço gordo? Piadinha Mas deixa pra lá Depois dessa aí Sérgio 2.020 45.000 km 91.990 Sérgio Depois não é o gordinho Da Zona Sul Pronto Falei Tá aí Calma Antes de apresentar a última Tá bom Essa daqui Realmente Essa Com essa quilometragem Com essa versão Never Nevermore Não tem mais Não tem outra Não existe Não tem Não tem Alô Brasil Nessa configuração Com essa quilometragem Você não encontra mais Não tem na internet Não tem Não tem Não tem Não tem no e-carros Não tem Não tem Não tem Vai ter no e-carros Na webblog Que você vai achar aqui Só essa Só essa Vamos falar do carro então Vamos Bora lá Uma trail walk Uou Bom Configuração desse carro Ângulo de ataque e saída Diferente Para-choque com Os puxadores Pra maldade no barro Sim Full LED LED no seu bloco ótico Vamos ativar ele Bora Principal Já traz Luz de posicionamento Alto baixo Olha lá Liga o alto aí Olha lá Xenãozão Você é louco moleque É demais né E LED Também na parte Inferior É full LED Certo Isso aí Bom Os slots Aqui Eles tem O tom Cinza O cinza Também vem Para todas As assinaturas Os badges Da marca Jeep No carro O capô Tem uma plotagem Exclusiva E não é só estética Ele tem uma função Que é não refletir Aos olhos De quem está na trilha No barro Do piloto O sol E o calor Ele também tem uma função térmica Aqui ele traz 40mm Na suspensão mais elevada Que as demais versões Inclusive Turbo Diesel Ok E rodas Que são exclusivas Com design E configuração de cor De 17 polegadas Calçado nos Scorpion ATR Alterriã Aquele pneu Que é para qualquer terreno Ou Como diria lá Em os Mezzo Meio a meio Belo Aqui O único Carro Que tem Na gama A assinatura Trail Rated Que é Colocar Os carros Lá nos desertos De Mojave No Saara A prova E testar Esta joia Bom Internamente Ele tem assinatura Exclusiva Nos bancos Trail Hawk Ele tem Todo o console Central Em vermelho Ele tem As molduras E o sistema De ar condicionado Também Em vermelho Ó Isso é louco E a pujança Do turbo diesel Que já começa Aqui é ignorante Aqui é ignorância Esse é ignorante Esse Se precisar subir Uma parede Ele vai Subir A parede Tá aí ó Console central vermelho Freio de mão eletrônico Controle de estação Estabilidade Não tem o stop start Porque a gente está falando Dos modelos a diesel Ok O câmbio automático Aqui tem nove velocidades Certo? Nove velocidades Aqui quando eu engato a ré As linhas guia Projetam a frente E traz aqui na tela No cluster De sete polegadas TFT O audiométrico Com o som Que vocês estão ouvindo E a posição De atenção Lá na posição Central Informações do veículo Olha que legal Pressão insuficiente Ele está falando Que eu tenho Menor pressão Nos pneus traseiros E já me aponta Qual é Deles que Eu preciso ter Atenção Bem legal Essa aqui É aquela tela Que tem Oito possibilidades De gerenciamento Tensão de bateria Velocímetro Metrodômetro E informações Do carro Top demais As aletas Da felicidade Estão a mão O volante Traz os press pontos Com a costura Em couro E vermelha Assim como Todas as Os difusores De ar As saídas E as laterais Do banco Que também são Vermelhas Aqui o ar-condicionado Ele é digital Ou seja Eu posso aqui No dedinho Aumentar Diminuir a intensidade Até para não ter Tanta emissão De ruído Posso trabalhar Com ele Cincado Ou posso Trabalhar Com ele Individual Por exemplo O Marcelo Que é um cara Que não gosta Muito do calor Vai colocar lá 23 graus Para ele E eu vou trabalhar Com 16 graus Você é louco Cachorra Baixa isso Aí sim Tudo bem Vai saber Sei lá eu Bom As funções De rádio Estão aqui Mídia está aqui Para você conectar Apple CarPlay E Android Auto E lembra Que agora tem A possibilidade De ter Streaming de vídeo Na tela Com desbloqueio Também Tá bom Você pode Desabilitar a tela Habilitar a tela Aqui O gerenciamento De ar-condicionado E aqui O grande barato Desse carro Só o Trailhawk Tem esse modo Todos tem o alto O Snow Neve Sand Areia Mud Barro Mas Thiago E esse aqui Meu irmão Esse é o modo Rock Exclusivo Tipo da versão Trailhawk Que é Um modo Mais hardcore Mais severo Onde ele faz O gerenciamento Para rocha Para pedra Enfim Para descida E subida Com um bloqueio Do diferencial Traseiro De cortina E um Knee bag Um knee bag Airbag De joelho Para motorista Cara O carro tem Cinco mil Cinco mil Quilômetros Cinco Cinco mil Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Dois mil Não tem mais Essa é a única Quem comprar essa Comprou Quem não comprou Vai esperar alguém Vender outra Gente do céu Vamos lá fora Falar de preço Gente O show de ofertas Tá simplesmente Espetacular Marcelo Delfante Haroldo Moreira Vocês estão de parabéns Trancamos Nosso cinegrafista Trancamos o bigode Lá Com a trava de criança Me lembrou Cadê o Jetta Lembra do Jetta Cadê o Jetta Cadê o Jetta Procurando o Jetta E não tinha Jetta Bom demais Tá aí hein gordo Tá aqui ó Agora vamos pro preço Diesel Trailwalk Cinco mil Quilômetros Por Cento e setenta Novecentos e noventa Posso falar? Isso aqui ó É filho único De pai solteiro Sem a mãe Gente Não vai ter dois desse No Brasil Eu desafio você Que tá na internet aí Procure Ah eu tô em Goiânia Tô aqui no Goiás Tô no Tocantins Beijo Caio Lara Beijo também aí É Jardel Lara E Aí eu penso assim O cara que vai pro Tocantins Pro meio da fazenda Que precisa De um carro bruto Pra puxar as coisas Tá aqui Ele consegue comprar lá Do Tocantins? Consegue Como é que ele faz gordo? 11 9 8994 9209 Me chama Tá aí Bom A gente vai encerrar a parte De seminovos Esse aqui foi o top 7 Ó 7 Tá chique hein Gordy? Fazia tempo que não tinha Cara Tô feliz Fazia tempo né Tô da hora Felizão E agora E agora eu queria falar De zero Vamos virar a chave Vamos ali encostar No compás E no commander Pra compartilhar com você Que é comprador do zero E Você que tá assistindo a gente É comprador E tem aquele grupo Da família De quem também tá comprando né Geralmente Eu falo que os hábitos familiares Eles As marcas Elas fluem juntas né Então Se você quer compartilhar Com alguém da sua família Manda aí a live do gordo Pra Pra tua família Põe no grupo do zap Lá da família Compartilha agora Deixa o like antes E compartilha Se não for inscrito Se inscreve agora Não deixa pra depois Que você esquece Vamos lá Chega aí bigode Nós trancamos o bigode Do lado de dentro Com a trava de criancinha aí É assim mesmo Rapidinho Lembra do seu cícero do commander? Claro que lembro Falei com ele ontem Neto Tá felizão da vida Andando com o commander dele Você sabe o que eu queria? Que na primeira revisão Dos Ele comprou flex ou diesel? Flex Do turbo flex Os 12 mil quilômetros Né Que a gente tiver Essa é a palavra dele Ele tá no quinto produto Jeep Na casa E ele falou Que comprou esse Pra atender ao neto A sua filha E o neto O neto É verdade Beijo demais E já tem a projeção De trocar esse flex no diesel Ô louco O homem não para Não Máquina Bom Pra você Que também É uma máquina É uma máquina Agora Está à disposição do Brasil Com redução do Brasil Com redução fiscal O preço Deixar o preço Deixar o gordo Deixar o gordo Deixar o gordo Na frente Que o gordo Corre Corre gordo Corre gordo Corre Olha a maldade Os caras falam assim Pô Você fica colocando O gordinho para correr Ele está subindo Olha lá Dando um sprint Aí chega lá em cima Ele está com a língua no chão Que maldade Ou não Mas é porque assim É mais divertido Galera E pô Se você está chegando agora De novo Eu queria te convidar Se inscreve no canal Deixa o seu like aí Compartilha com quem está procurando Porque agora sim Nós chegamos ao showroom Na avenida Washington Luiz 3561 Com um time especialíssimo Está aqui ó Para te receber Aqui a experiência Não é o Maroni Mas é o Oscar Está aí ó Aqui O Vagnão Que atendeu o Sérgio É nóis Sabe tudo e mais um pouco Viu O Pikachu O Pikachu Olha lá Ele correndo lá Um homem corre A Denilson Mais conhecido como Pikachu E O bólido Está aqui A dona Mara Está aí ou não Vamos tirar o som da loja Vamos falar do carro Vamos lá Ó É isso aí galera Vamos lá então Configuração de preço Jeep Commander E Jeep Compass Compass Fica aqui Gordo Perto do carro Aqui ó Compass Esporte Ele tinha o PPS São Paulo De 158 990 Certo? Isso E quanto ele vai custar? 149 450 450 Aqui a gente está trazendo um bônus de 6% para o compas Compas Tempo Sport É 6% Tá E teve uma desoneração de 25% na alíquota Não no valor do carro O que representa de 158,900 por 149,450 Beleza Vamos falar do Commander Afinal de contas é o carro que o seu Cícero comprou Certo? Beijo seu Cícero Que simpatia Ó E ele agora é apoiador do Guia 1 Falou Vou ajudar o Guia 1 Não vou mandar super sticker não Falei não Não Vou mandar um Pix para você Ó Obrigado seu Cícero E ó Muito obrigado por sua contribuição A gente precisa De poder falar para as pessoas que querem ajudar O conteúdo audiovisual a crescer Porque esse ano é o ano do digital E esse ano o Guia 1 vem com tudo Sabe aquela frase Você é do tamanho do seu sonho Então se for para sonhar Eu vou sonhar grande E esse ano vem para o YouTube Guia 1 Viagens E Guia 1 Home Nós vamos falar de casa De decoração Vamos falar de arte Vamos falar de nada Nada mais Não tem lugar melhor do mundo Do que aquele metro quadrado Que você chama de seu E seja na forma Guia 1 Viagens? Guia 1 Viagens também Se tiver que mostrar praia Fala para mim que eu vou para você Demorou Vai ter viu E está chegando já aí Primeiro nós acho que vamos fazer o Guarujá Para mostrar um pouquinho Do que o Guarujá oferece Para quem quer conhecer E óbvio que tudo isso a bordo A bordo dos sete lugares do Brasil Então se prepara Porque vai ter conteúdo do Guia 1 No litoral de São Paulo E nesse Brasilzão E já já A gente vai estar na terra do Tio Sam A gente está se organizando Para fazer o upgrade Os updates Os nossos equipamentos Porque vai ter Um bate-papo do Guia 1 Com os operadores de turismo Com aqueles brasileiros Que estão fazendo a diferença No mundo Para quem vai viajar E fala assim Tá bom Mas meu inglês É daquele jeito Estou aqui com Como diria o Juju Borges Com os caraminguá no bolso A única frase que ele sabe falar É a seguinte Qual é? Mano que é good E nós não have Pois é Então Se revasse nós não estávamos aqui preando Ei mamonas Então Para quem quer saber sobre isso Nós vamos falar também Sobre viagem Por brasileiros Não é que eu vou pegar os gringos só E pôr os caras para falar Vou valorizar a nossa gente A nossa cultura Que eu acho que isso merece E os nossos artistas também Falando de arte Bom Commander Commander tem duas configurações O Turbo Flex Que é o mesmo powertrain Do Renegade Compass T270 com 1.3 litro 185 cavalos E o Turbo Diesel Tá? O Turbo Diesel Ele vem com Agora um ajuste diferente Uma turbina com configuração diferente Uma entrega de potência diferente Um remap diferente Então Eu vou te falar Que se você andar no Commander Ele está até mais soltinho A sensação Que o próprio Compass É maluco isso né? É maluco Mas é gostoso Eu já andei E é apaixonante Então vamos aos preços Commander Limiter T270 Ah Isso que eu estou trazendo aqui Os três carros Compass E os dois Commander É exclusivo Para CNPJ E o Marcelo O Gordo Atende todo o Brasil Você que está no Maranhão Manaus Tocantins Você que está aí Do outro lado do Brasil E quer comprar Com a tranquilidade Do maior vendedor de Jeep Do Brasil Jeep Daruji Pode comprar com o Marcelo O que você precisa? Cartão do CNPJ? 11-989-94-9209 Escolhe a cor do carro O modelo do carro Seu cartão do CNPJ Um documento com foto E o contrato social Já era Então vamos lá O Commander Limiter Custava 212.900 Isso Aí ele teve a isenção Ou a redução Não é isenção A redução Da alíquota do IPI A partir de 212.990 Aí com a redução Ele vem para 195.570 Certo? O Overland Turbo Diesel T380 Ele vem de 311.000 Por 277.000 370 Ah Mas eu quero comprar o carro Então você vai entrar numa fila A montadora vai Te colocar em uma Espera Com agenda O que é espera com agenda? Você faz o pedido Compre o carro Ah, preciso pagar agora o boleto De 212.000? Não Só na data Só na data Do carro chegar na concessionária E essa data É programada Para o dia 30 do 8 De 2022 Vocês estão malucos? Nós estamos no mês 3 É, é isso Você quer comprar? É isso Pode ser Que como do seu Cícero Você receba o carro antes Certo? Vamos contar com agosto Porque assim A importação A falta de Peças Peças Cara, só olhar a Rússia É Ucrânia Espaço aéreo Quase todo fechado De lá pra cá Os componentes Ainda falando de China Os componentes A entrega de componente Ela é bem precária Então isso atrapalha bastante Mas Estamos entregando Isso que é importante É isso aí Bom Então vamos lá agora Responder a galera ali Vamos encostar no balcão Da dona Mara Dona Mara Deve estar no seu horário De brunch É isso aí Fazendo O brunch Lembrei que era o Zeca Pagodinho Falava Vou fazer o brunch Da hora né Ó galera Bom demais Tá com vocês aí Valeu Bigode tá hoje Dando suporte pra nós aqui Fazendo acontecer Ó o gordo Aí sim Salve salve Sandro Vieira Ávila Assista o Guia 1 A mais de 3 anos Direto Rumo aos 130 mil Descritos E além É isso aí Ao infinito e além Muito 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 obrigado Gratidão Sandro Ávila Muito obrigado Grande Thiago Dias E Marcelo Delfante Dupla que dá show de vendas No YouTube Assistindo vocês De pelotas Rio Grande do Sul Abraço Pra ambos Baguri Um abraço pra ti também Obrigado viu Obrigado a quem também chegou Hoje teve contribuição Lá do Nordeste O Cleibson Comprou um super sticker E ajudou o Guia 1 Se você quiser comprar também Lá embaixo Só você clicar no super sticker No adesivo E manda bala Ajuda aí Tá bom E se quiser também Depois eu vou deixar Na descrição do vídeo A chave Pix Já que agora tá na moda O Pix Que o seu Cícero Fez o Pix pra nós Vou deixar lá O nosso e-mail Que é Thiago Arroba Guia 1 Tá bom E se você quiser também Fazer a sua contribuição Sinta-se à vontade E de todo o coração Será muito 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 Bem Vindo Tá bom Vou deixar aqui Então obrigado ao Francitone Que tá com a gente aí Essa EcoSport Tá show Gilberto Barão Fala Barão Muito obrigado aí Por sua conexão Adenir Fernandes Novo Táxis aqui na Paraíba Promoção São Mas anda a pé Porque quer Ah essa é a frase Do Fernando Colim Lá da Fiat Arikanduva Tá a pé Porque quer Obrigado aí Por sua conexão Gilberto Barão Adenir Fernandes Jair Davilson Judinei Silva Olha como O YouTube Nos permite Estar Conectado Sem fronteiras Ele é lá da cidade Da capital das cachoeiras Jaceara Mato Grosso Pessoal Quem quiser contribuir Pode comprar o super sticker Ou o super chat Seu nome vai estar em destaque aqui E eu vou agradecer ainda mais Beleza? A gratidão vem independente disso Mas a contribuição Ajuda sim E sim É importante o capital No mundo capitalista Ele é essencial Tô certo Gordo? Tá certíssimo Um grande abraço Pra Lúcio Fernando De Conceição dos Ouros Minas Gerais Vambora Vamos lá pra super sticker Ó O José Daros Vou aí buscar um Jeep Compass O Cleivisson Pereira Que contribuiu com a gente Lá de Cabo de Santo Agostinho Pernambuco Tamo junto irmão Obrigado O Marcelo Oaquim Do Rio de Janeiro Ó cidade maravilhosa João Joaquim Da Silva Bora Tô assistindo os seus conteúdos Vídeos bons Aqui de Mauá São Paulo O Server Pinturas A Server Pinturas Que ganhou o sorteio lá De Ubatuba Litoral Norte De São Paulo Vai ter vídeo do Guia 1 Aí também Viu O Server Se tiver algum lugar Específico Aquele hotspot Que só os locais conhecem Manda pra gente aí Beleza? O nosso WhatsApp Fica também na descrição Quem quiser falar Via WhatsApp Pode chamar no Zap aí Ó Marquinhos É nóis Marquinhos Consultor Imobiliário Parabéns aí Pelo seu primeiro ano De imobiliária aberta Viu? Que Deus abençoe Grandemente A sua jornada Cara E parabéns Pela tua imobiliária Maravilhosa Marquinhos Acho que tá na Zona Norte De São Paulo Ó Que legal Deixa aí Marquinhos Lorival Fittipaldi Põe o nome da tua imobiliária Aqui cara Pra eu falar Marcos Godoy Tiago Pra PCD Como está? Tá indo Marco Tá indo certo? Tá com isenção De 8% Dependendo da versão Não tem uma Não tem uma Desculpa Eu perco a Lia Não tem Dependendo da versão Não tem um prazo Tão grande Então É junho Julho Estamos aí Estamos aí Você pode consultar a lista Aqui eu recebi um super sticker Do Sandro Sandrão Sandro Ávila Muito 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 Obrigado 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 E quem quiser contribuir Também com o super sticker Chama a bebê Manda bebê Manda a família E vambora Cara Esse ano a gente quer fazer muita coisa E a sua contribuição financeira é importante pra isso Pra gente que gera conteúdo poder gerar mais conteúdo Tá bom? Lembra vocês? A gente sempre falou isso Quem está à frente e quem está vendendo os carros É a Jeep Daruge Nosso parceiro E a gente depende disso pra poder gerar conteúdo e mais conteúdo Casa, turismo, arte e muito mais que vem à frente aí Que da hora, cara Que da hora Hoje o dia está mais do que especial E quem faz ele ser especial é cada um de vocês conectado aqui Obrigado pelos 75 likes E obrigado pela contribuição, Sandro Muito obrigado Sandro Ávila Muito obrigado Sandro Vieira Ávila Muito obrigado God bless you, man Obrigado Vamos lá Vamos seguir Ó O Lorival Fittipaldi está aí Obrigado, Lorival, que está sempre com a gente E o Gustavo Maciel Meu querido Querido Esse Tem um valor Que nem um milhão de reais pagaria Sabe por quê? Porque ele cuida Daquilo que Mais precioso Ao meu lado Deus me proporcionou Que é a minha irmã O Gustavo é meu cunhado E ele cuida com muito, muito, muito amor Da minha irmã Então, cara Te amo de coração aqui, ó Publicamente a todo mundo Obrigado por cuidar Com tanto amor da minha irmã, viu? Obrigado Você está aqui também Pra sempre E partiu aí Estou esperando vocês na Itália, hein? Muito em breve, hein? Com novidades no Guia 1 Aí, ó Com quem sabe Nosso correspondente oficial Brasileiros do mundo Gustavo Maciel Obrigado, irmão É... Quem mais que chegou aqui? Marcelo, é isso O Nilson Parros Da região Região do Cacau Piraí do Norte Bahia De novo Obrigado Cara Eu estou muito, muito, muito feliz Você quer falar pra alguém Que produz qualquer coisa Que o que ele está fazendo Está legal? É isso, né? É as palavras O carinho E a contribuição também Que está chegando de forma Monetária aí Obrigado de novo Bom, nossa programação hoje Ela, ao vivo Fica por aqui E o próximo vídeo É às 20 horas Horário de Brasília Gravado agora Na Fiat Ventuno Nações Unidas Depois eu devo parar Pra tomar aquele café maroto Lá no Café Dunnets No Dunkin' Dunnets Do Shopping SP Market Um grande abraço Pro pessoal que nos acolhe Nos recebe muito bem E se você é da zona sul de São Paulo Eu lhe recomendo Não conhece os Dunnets ainda? Hum... Tem um lá Que é recheado de morango E coberto de morango Esse meu filho ama de paixão E pra você que quer andar no carro Quer comprar o carro Quer conhecer o carro Avenida Washington São Luiz 3561 Atendimento digital 24 horas por dia Pra todo o Brasil Com o coração maior O maior Com o coração sempre aberto Por Marcelo Delphante Aquele que toda quarta-feira Abre a agenda JIP da zona sul Obrigado pelo seu tempo Obrigado a você Obrigado a vocês conectados Precisando Só chamar Que estamos à disposição 11 9 8994 9209 A chave pra quem quiser mandar O PIX também aí E ajudar o Guia 1 É o nosso e-mail Tá na tela pra vocês É só contribuir Faça a sua doação Faça uma boa ação E nos ajude a produzir ainda mais conteúdo Tá bom Um abração pro Marcelo Vendedor JIP O Sandrão mandou pra você Ô Sandrão Obrigado Outro pra você Querido E obrigado de novo Por sua contribuição aí O seu Super Sticker Muito obrigado Vocês são E dão sentido E dão sentido a tudo isso aqui Um grande abraço aí Ó do Cleveson pra você Outro pra você cara Cleveson Pereira Obrigado E até as 20 horas Vai ter chat também Vamos trocar ideia lá E quem quiser contribuir Super Sticker Vai estar aberto também Obrigado God bless you Tchau tchau Valeu